Oi pessoal, hi guys, então hoje eu vim mostrar pra vocês como planejar sua viagem para a Disney, vista e passaporte Começando pelo passaporte, a primeira coisa que você tem que ser é ter a vontade de ir Isso você já tem, ótimo! Então, o passaporte você primeiro tem que ir no site deles, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no bloco de mais informações E também no final do vídeo e no meu blog O site da Polícia Federal vai estar aqui embaixo, no bloco de mais informações, no meu blog Então pessoal, continuando, vocês tem que preencher todas as informações que tem lá, os seus dados E pagar a taxa Então pessoal, o novo passaporte, ele vai poder, por causa do antigo, ele era só de 5 anos E agora o novo é de 10 E o preço mudou também A partir de julho de 2015, foi lançado os novos passaportes Antes a validade era de 5 anos, agora a validade vai de 10 anos O preço antes era de 157,5 Agora é 257,5 Então, isso vai até as crianças de 12 anos E tudo, o modelo da declaração vai estar lá no bloco de mais informações, vai estar no final do vídeo também Isso só vale para até 12 anos Agora falando das crianças Antes, você precisava de uma declaração Como se o pai e a mãe não estivessem viajando com a criança Ou só tivesse a mãe e a filha viajando Aí o pai tinha que fazer uma declaração que ele autoriza a criança a viajar com a mãe Agora, você pode emitir no passaporte isso No passaporte, aqui tem as 5 estrelas do Mercosul Então, boa sorte, good look Depois do passaporte em mãos, é agendar o visto Também vai estar aqui embaixo o site Que também tem que entrar dentro do site Vai estar no bloco de mais informações E também no meu blog Então pessoal, vocês tem que tomar muito cuidado com o visto Por causa que as perguntas são em inglês E se você errar alguma, seu visto pode ser negado O tipo de cuidado que eu estou falando para vocês É por causa das perguntas em inglês Que é do Consolado Americano Que é o site Então, vocês tomem muito cuidado E se qualquer problema, seu visto pode ser negado Então é esse o tipo de cuidado que eu estou falando E para não correr esse risco É bom você contratar um despachante Para não correr esse risco Então, vocês agendam um dia para vocês recolherem suas digitais E sua foto Então pessoal, as tais perguntas que eles podem te fazer lá São O que você vai fazer lá No que você trabalha Com quem você vai E o que você está fazendo aqui E por favor, pessoal Nunca invente nada Que você mora aqui no Brasil E fala que você mora lá em Cancun Então até o próximo vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal E também eu tenho um vídeo no canal De melhores lojas Melhores lojas de Orlando Sigam o canal E aí E aí E aí E aí